A partir desta segunda-feira, através do decreto da província eclesiástica do Rio Grande do Norte, as igrejas passarão a receber pessoas para a oração pessoal, para a visitação. E o importante é que durante este período as pessoas procurem realmente seguir todas as orientações que foram dadas pelos nossos bispos. Em primeiro lugar, a pessoa que vai vir fazer a sua oração, que vai adentrar a igreja, ela deve estar de máscara. E chegando ao templo, ela vai fazer a desinfecção dos seus calçados, haverá um tapete próprio para isso, a checagem da temperatura da pessoa e álcool em gel disponível para também a higienização de suas mãos. Recomenda-se que as pessoas não toquem nas imagens, no sacrário, no altar. Evitar toques para que não haja perigo de contágio, para depois as demais que adentrarem não serem contagiadas. Então, o importante deste primeiro momento é observar bem essas recomendações. Para os idosos, este ainda não será o momento de retornar às igrejas presencialmente? Sim, para os idosos, a recomendação de modo especial para as celebrações presenciais que acontecerá em 1º de setembro, que eles fiquem em casa. As pessoas de idade avançada, os que têm alguma comorbidade, os que são de um grupo de risco, continuem em casa acompanhando tudo isso através dos meios de comunicação. Então, essa é a recomendação. É ter paciência, é ter cautela em primeiro lugar, para que assim nós possamos retomar isso com normalidade, com a graça de Deus, se assim Deus nos permitir, a partir do próximo ano. Nós temos também algumas tradições, como é o caso do abraço da paz, esse já estava afastado há algum tempo. A comunhão, como é que ela funciona nesses casos? É, então, abraço da paz não será permitido, o Pai nosso de mãos dadas não será também permitido, a comunhão, a pessoa que vai se dirigir à fila da comunhão, deverá manter uma distância, haverá marcações no templo, onde cada pessoa vai se colocar para a comunhão. Na fila da comunhão, deve haver também uma distância regulamentar. Não é preciso a pessoa responder amém quando receber a Eucaristia. A pessoa que vai distribuir a Eucaristia vai estar com as mãos higienizadas, o ministro da Eucaristia, ou sacerdote de máscara, e a pessoa que vem receber a comunhão, na hora de receber a comunhão, tira a máscara para colocar na sua boca a Eucaristia. Mas não é obrigado a responder o amém, e, sobretudo, a pessoa deve respeitar a distância de um para o outro. Haverá essas marcações na igreja que vai orientar, não é para ficar colado, não é para evitar todo e qualquer tipo de contato, e assim um contágio, possivelmente. A gente sabe que tem aquelas pessoas que têm o desejo de já vir, já trazer a família. É bom evitar, então, esse tipo de aglomeração também, mesmo que seja da família? Sim, é bom que a pessoa procure fazer a sua inscrição para as celebrações. Nós vamos disponibilizar o telefone da paróquia, o fixo e também o WhatsApp da paróquia, para que a pessoa possa escolher o horário conveniente para a sua participação na Eucaristia. Por isso que nós vamos disponibilizar mais alguns horários alternativos para a pessoa poder participar da celebração, seja a de preceito dominical, no sábado à tarde ou no domingo. Então, a pessoa vai procurar a paróquia para fazer a sua inscrição. Como eu já falei, a catedral vai comportar 90 pessoas. O santuário do Rosário, 66 pessoas sentadas dentro do santuário e na catedral. E, provavelmente, vendo a experiência de Mossoró, talvez o patamar seja também disponibilizado para as pessoas, também com distância regulamentar. Então, vamos estudar também essa possibilidade de, no patamar, diante das recomendações, também disponibilizar cadeiras para as pessoas sentarem no patamar da catedral do santuário do Rosário. Então, a partir do dia 1º, nós teremos as celebrações e, no sábado, vamos ter o horário das 17 horas no santuário do Rosário e às 19 horas, aos domingos, 6h30 da manhã na catedral, 8h30 no santuário do Rosário, 17 horas na catedral e 19 horas na catedral. Então, temos esses horários todos no fim de semana disponíveis para que as pessoas possam olhar o melhor horário conveniente e, assim, haver possibilidade de atendermos o máximo que puder as pessoas. No primeiro momento, vamos fazer essa experiência aqui na catedral e no Rosário, mas, para frente, nós voltamos a atender as capelas que são atendidas normalmente. Bom, essa pandemia alterou também outras celebrações, no caso dos casamentos, dos batizados. Para esse caso, tem alguma recomendação? Sim, também há uma recomendação própria. Quando volta a participação dos fiéis, nós temos também as recomendações para os batizados, para os casamentos e demais sacramentos. Então, as pessoas vão todas ficar por dentro disso, certamente vamos também divulgar isso com mais intensidade e as pessoas vão começar a se programar para marcar os seus batizados, os seus casamentos, a partir de 1º de setembro. E Festa do Rosário, a próxima celebração da paróquia de Santana. Como é que o senhor está pensando nessa programação? Também ela será virtual? Terá a peregrinação? Sim, nós também iremos realizar de maneira virtual, como aconteceu a de Santana, embora esteja o templo aberto, mas nós vamos ter que estudar uma maneira de como também comportar em cada celebração esse público. Porque, por exemplo, tem pessoas que querem vir todas as nove novenas, e o ideal seria que a pessoa escolhesse uma novena para também dar chance aos outros. Se nós vamos analisar com a convenção da festa essa possibilidade, se nós virmos que isso vai dificultar ou gerar dificuldar problemas, então nós iremos apenas fazer de maneira virtual, como foi a de Santana, as celebrações, e as pessoas vão acompanhar pelos meios de comunicação. De 1º de setembro até o dia 14 de outubro, peregrinação virtual, também com Nossa Senhora do Rosário, as pessoas vão procurar a paróquia e começar a agendar já a partir desta segunda-feira, já podem agendar a sua peregrinação na paróquia, para a gente depois determinarmos os horários para atender aqueles que vão rezar conosco em preparação para a festa do Rosário. Obrigado, Padre Alcivão, alguma observação que o senhor queira fazer? Fica à vontade. Agradecer mais uma vez esse momento e apenas relembrar que amanhã a Catedral vai passar pelo processo de desinfecção, então estará aberta na terça-feira, sempre no horário das 7 às 11 da manhã, porque a parte da tarde será para desinfecção novamente para o outro dia da abertura. Então, a partir de amanhã, as gemas paróquias de Caicó já vão abrir com certeza, mas nós vamos passar por esse processo primeiro, para terça-feira abrir para a oração e a visitação.